Jasper! O que foi? Levanta! Por que deveria? Porque você vai me carregar até a casa da minha amiga Marla. Eu não vou te carregar. Não sou cavalo. Ótimo! Então eu vou ter que publicar esse vídeo para que o mundo inteiro possa ver. Vídeo de quê? Dele. Tentando fazer a canção do copo. Eu nunca fiz isso! Por que eu faria? Eu nunca fiz isso! Vejam... Tenho meu bilhete para longa viagem. Dois... Meleca! Eu nunca vou conseguir isso! Tá legal! Para! Desliga! Desliga isso! Onde arranjou aquela peruca? Você não precisa saber. Onde arrumou esse vídeo? Ela deve ter invadido meus arquivos. Talvez sim. Uh, você é malvada! Piper, não coloque esse vídeo na internet. Ah, não vou! Desde que ele me carregue até a casa da Marla. Não! Não! Tenho meu bilhete para longa viagem! Tá. Tudo bem. Sobe nas costas. Pode subir! Se ele for devagar, mostra que você tem pé. Não! Ah! Tô tão cansado! Ah! Para de reclamar! Foram somente seis quilômetros! Seis quilômetros para ir! E mais seis para voltar! Me leva logo para o meu quarto! Ah! Ah! É! Ah! Eu vou desmaiar! Não! Aqui em casa não! Se você for desmaiar, faça isso lá fora! Ah! Ah! O que foi? Por acaso, você usou o banheiro lá de cima? Esse é maquiagem no seu rosto? Você derrubou meu celular na privada! Foi mal. Foi mal? Perdi as mensagens e as fotos! E o meu vídeo no Jasper! Eu sou o Jasper. Você sabe que vai ficar encrencada com a mamãe se ela te pegar com a maquiagem dela. A mamãe não vai descobrir nada! Mas pra onde você vai vestido assim? A um clube com as minhas amigas. Que clube? Clube Eleven. Mas precisa ter mais de dez anos pra entrar no Clube Eleven. Tá, mas eu tenho onze anos essa noite. Viu? Esse não é o seu cartão de biblioteca. É de Mindy Flavin. Eu comprei o cartão dela. Então torce pros nossos pais não descobrirem. Isso aí. Agora quem tá na vantagem? E agora? O que você vai fazer com o meu celular molhado? Eu sei lá. Eu vou encontrar a Charlotte. Harry! Então... Que pena você perder aquele vídeo meu. Porque eu não vou perder esse vídeo seu. O que tá resmungando aí? Aposto que seu pai e sua mãe vão adorar ver você vestida desse jeito. Usando maquiagem. Carregando identidade falsa. Para ir dançar com as amiguinhas. pelas costas deles. Agora você vai fazer todas as coisas que eu mandar. Isso não é legal! Querido, eu quero tanto entrar para o seu clube que vou tomar essa tigela de... Sopa de cabelo. Que mojo! Que mojo! Que mojento! Oi! O vídeo ficou ótimo, não é? Puxa, é um vídeo incrível. Já vimos umas 25 vezes. Legal! Então, onde eu me sento? No seu bumbum. No meu bumbum. Essa é boa. É. Bem-vinda aos fãs do Meno. É, seja bem-vinda. Bem-vinda. Aê! Eu sou a presidente dos fãs do Meno, então eu digo quem pode entrar e quando. Todo mundo entendeu? Claro. É, claro. A gente entendeu. Mas você disse que se eu fizesse um vídeo tomando sopa de cabelo, eu podia ser membro. É, mas eu mudei de ideia. Mas eu comi cabelo. E daí? Não queira saber o que aquele cabelo causou no meu estômago. Então agora, se você quiser entrar, vai ter que mostrar uma selfie de você com o Capitão Meno. Mas como eu vou conseguir achar o Capitão Meno? Um fã do Meno sabe achá-lo. Não é, pessoal? Não. Não é bem assim. Obviamente. Tá legal. Eu sou uma verdadeira fã do Capitão Meno e vou conseguir uma selfie com ele. Legal. Agora cai fora. Vou cair fora. Tá vendo isso? Esse é o tempo que você tem pra conseguir uma selfie com o Capitão Meno. Senão você nunca vai entrar pros fãs do Meno. Mas... E aí, Pipe? Tá tudo bem? Sim. Eu não estou triste. Fica quieto. É... Eu ouvi você falando com aquela garota dos fãs do Meno. Mas como vou tirar uma meleca de uma selfie com o Capitão Meno? Tá, escuta. Eu li um boato na internet de que o Capitão Meno talvez vá à estreia de Guerra nas Galáxias. Sério? Em que site? Ah, eles tiraram do ar, mas eu vi e disse que ele estaria lá. Espera. Onde eu vou conseguir o ingresso? A Charlotte tem um sobrando. Eu peço pra ela te levar. Por que está sendo legal comigo? Porque... Você é minha irmãzinha e eu sei lá, fica quieta. Eu posso quebrar o seu braço e depois estragar o filme pra todo mundo. Tirem as suas mãos do que te dei, Jen! É o Capitão Meno! 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 Calminha! Opa! Isso! Isso aí pode! Isso! Bom, sabotador! Hoje eu é que volto ao Sabotador Meno! Eu já disse isso! Kid Nand, pode me dar um abraço? Ah, agora não! Eu tenho que ficar parado ali! Ai! Capitão Meno! Eu sou Paula Macchiato, a presidente do seu fã-clube. Os fãs do Meno! Eu sou demais! É, eu ouvi falar de você! É, qual o seu nome, menina? Piper Heart, lembra? Você me salvou de um alien no meu rosto! Ah, é? Bom, Piper Heart, você mostrou muita coragem ao usar esse bastão luminoso para atacar o Sabotador até quase acabar com ele! Obrigada! Eu adorei! E você? Ficou sentada lá como se fosse uma pilha de nada! Mas... Mas eu ia fazer alguma coisa! Mas eu ia fazer alguma coisa! É assim que você fala! E agora, eu, Capitão Meno, declaro você, Piper Heart, a nova presidente dos fãs do Meno! Eu só quero ir embora! Por quê? Devia estar orgulhosa do seu projeto! Meu projeto é uma vergonha total! É, mas eu acho que é um lindo vulcãozinho! Ah, fala sério! O quê? Olha o lindo vulcãozinho da Jenna Tetrazine! Puxa! Ela é talentosa! Ela não é nada! O fedorento do pai dela sempre faz os projetos pra ela! Olha, eu acho que o seu vulcão é tão legal quanto! Isso é coisa de pai! Vamos lá! Vamos testar de novo! Não! Tá bom! Sou o seu responsável e quero testar seu vulcão de novo! Me orgulho muito de você! E o projeto de Piper Heart tirou a nota 3! Ei! E aí? Ficou em terceiro lugar? Não, pai! Eu ganhei 3! Qual a nota máxima? É nota 100! Puxa! Shhh! Piper! Qual é? Sorria! Sorria! Oi, Piper! E aí, Jenna? Eu vi que o seu vulcão levou 3! Eu acho que é melhor do que 2! Bem, pelo menos eu mesma fiz! Eu não pedi para o meu pai fedorento fazer pra mim! Ah, que ótimo! Então você é incompetente por si só mesmo! Já chega! Ah! Não, não, não! Piper! Não! Não! Ela me chamou de incompetente! São só palavras! É só ignorar! É, Piper! Ouça o tonto do seu pai! Ela me chamou de tonto! Não aceito isso de uma criança! Ache que eu sou tonto? É! Eu fiz faculdade! Você que é uma tonta! Ô, boca! Ei, ei! Aí vem a Piper! Vamos ficar quietos senão ela toca aquele berrante! Tá legal, gente! Façam silêncio! Mas a gente já estava em silêncio! Tá legal! Esta reunião dos fãs do Man começa agora! Nossa prioridade hoje deve ser... Jasper, por que você tá aqui? É! Nem é fã do Capitão Man! Olha, eu pensei que já que vocês gostam tanto do Capitão Man e do Kid Danger, eu poderia... enfim, ensinar umas coisinhas. Ah, somos especialistas em Capitão Man e Kid Danger. É, o que você sabe? Ah, pois é, então, coisas tipo... Ah, vocês sabiam que o Capitão Man gosta da batata frita quente, mas o ketchup... frio? Ah, como você sabe disso? Hum, eu tenho os meus meios. Ah, e aposto que vocês não sabem que o Kid Danger encosta um cotovelo no outro pelas costas. Ah, grande coisa, meu irmão também sabe fazer isso. Aí, eu tava falando sobre o Kid Danger, você que mencionou seu irmão, não eu, tá legal? Eu não fiz nada de errado. Então, tá. Agora, vamos falar sobre o prato preferido do... Benny, atende a porta. Sim, senhora presidente. Ah, olá. Eu sou do Bexigas Babaloo. É um homem. Como você. Oi, o que você quer? Bem, alguém encomendou bexigas para a reunião dos fãs do Man hoje. Ah, aí, algum de vocês encomendou bexigas? Eu não. Não sei se pediu. Não, eu não pedi em nada. Desculpe, mas, agora está na minha casa. E agora? apareça. Está enterrado. Enterrado? Como assim, está... Meleca. Estava funcionando hoje de manhã. tira essa coisa. Espera, espera, espera. Você é a enfermeira Cohort? Enfermeira Cohort? Ela é assistente do... Doutor Yamaka. Minyak. Meu nome é Doutor Minyak. Pessoal, ele é perigoso. Saiam todos daqui. Bora, bora, não sei não, escutou, corre, corre, gente, vai rápido. Agora sentem. Muito bem. Vocês, crianças, gostariam de ver o que o Doutor Minyak pode fazer com... Hélio? Acho que sim. Sim. Vejam o que acontece quando eu uso o meu heliômetro para heliomatizar esta bexiga cheia de... Hélio. Isso. Façam o iá. Tá legal. Por que estão aqui? Ora, isso não é óbvio. Levaremos vocês de reféns. Reféns? Piper, chame o Capitão Man. Sim. Ah, sim. Chame mesmo o Capitão Man. Que negócio foi esse? Achei que queria que eu batesse na sua mão. Eu quero meu celular. Me dá meu celular. Ele está dentro do seu bolso. Não está, não. Se estivesse no meu bolso, não acha que eu saberia que está no meu bol... Ele está no seu bolso? Fique quieta. Ai, caramba, o que você fez aí? Eu tentei cortar o meu cabelo só um pouquinho para ficar parecendo com essa boneca aqui para o Halloween. Seria uma bela fantasia. Mas depois que eu cortei percebi que o lado direito tinha ficado um pouco maior do que o lado esquerdo, então eu cortei um pouco mais do direito. Mas foi demais. Então eu cortei para igualar com o lado direito, mas cortei demais. O novo foi assim várias vezes. Mas ficou simétrico. Agora eu estou horrorosa. E meu cabelo era uma das minhas cinquenta melhores qualidades. Henry, é Charlotte. Na escuta, temos código vermelho. Repito, código vermelho. Qual é, Charlotte? Henry aqui. Tem que vir ao trabalho agora mesmo. Código vermelho. Entendido. Vem, a gente tem que ir lá na Buzingangas. Código vermelho. Repito. Código vermelho. Eu já entendi, código vermelho. A gente já está indo. Vamos lá, vem cá. Não, eu não vou sair de casa com o cabelo desse jeito. A gente tem que ir, você ouviu, é código vermelho. Código vermelho. E nossos pais disseram que eu tenho que cuidar de você, então vamos logo. Eu já disse que não vou sair. Tá bom, mas olha só, tem umas perucas lá na Buzingangas. Tá legal? A gente vai até a Buzingangas, pega uma peruca e você vai ficar igual essa boneca medonha. Vamos lá. Ela não é medonha, ela é linda. É uma fresnodez. O que achou? Olha, eu acho que está melhor do que estava antes. Ei! Eu só dei minha opinião. Ah! Oi de novo, amigos. Oi, Kevin. Todos estão se divertindo. Sim! Que bom! Mas o que está acontecendo aqui? Qual é seu nome, garotinha? Ah, Piper? Olá, Piper. E bem-vinda ao meu mundo. Como assim o seu mundo? Eu vou te contar. Durante muito tempo, eu vivi sem ninguém nesse maravilhoso mundo. Eu era muito solitário. Mas aí, no dia de ontem, um portal se abriu do seu mundo para o meu. E agora, posso trazer amigos para o meu mundo. Mas eu não quero ficar no seu mundo. Quero ficar no meu mundo. Que negócio é esse flutuando? Algodão doce? Isso mesmo. Cai neve de algodão doce aqui. E esse banco é feito de chocolate. Está meio bagunçado, mas o gosto é muito bom. Se esse lugar é tão bom, por que você me raptou? Desculpe, eu achei que fosse gostar daqui. Mas se quiser voltar para o seu mundo, pode passar por aquele exuberante portal. Eu ficaria se eu fosse você. Essa festa é incrível, é D, que significa incrível e divertida. Oliver! Feliz Halloween. Você está fantasiada de quê? De uma boneca fresno. Ninguém vai entender isso. Estou dia de primeira dama, Barbara Bush. Eu vou embora. Não quer ficar e comer doces? Sim, vou ficar e comer doces. Olha só você. Oi! Rasteça pelos turbos. Ver onde vai dar. Dá uma risada. Talvez este é melhor voltar. Ou posso continuar indo? Harry! Meu Deus! Meu irmão é o Kid Danger! Não sou, não. Quer dizer, ele não é, não. Nós não somos, na verdade. Quem é seu irmão? Ele deve ser um cara muito legal, mas eu não sou ele. Valeu, vai embora. E você deve ser o chefe do Harry da Buxa em Gangas. É, sou eu mesmo. Você tem uma irmã espertinha, Harry. Que isso? É, ele é seu irmão. E eu sou o chefe dele. Pode ficar à vontade. Eu volto já... Já! Na boa, como você consegue ficar calmo com isso? Onde está indo? Quem mais sabe sobre isso? A mamãe sabe? Não. O papai está sabendo? Não, e... Olha, eles não sabem. E você não pode contar isso, tá? Não pode contar pra ninguém, porque ninguém sabe. Harry, você e o Ray tem que parar de brincar com as coisas do... Piper! Você disse que ninguém mais sabe disso! Ah, eu não sei. Eu não sei de nada. Eu só acordei aqui. Essa não é minha casa. Onde é, Kilton? Tá, tá legal. A Charlotte sabe, e ela finge muito mal, mas ninguém mais sabe disso. Aí, Harry! O ladrão das caixas é o seu pai. Oi, Piper. Olha só as minhas sobrancelhas falsas. Ai, meu Deus! O que a Piper faz aqui? O Jasper sabe também! Tudo bem, o Jasper sabe. A Charlotte também. Mas olha só, são só eles. tudo avante. Aquele era nosso vizinho da Alemanha? Então... Porque ele também se parece com o nosso encarador italiano. Pois é, isso é uma história engraçada. E o cara que caiu do teto da nossa casa bem em cima de mim. Tá, ele é todas essas pessoas. Tá bom, e provavelmente alguns outros caras que eu não lembro agora. Só um minutinho. O que é, Ashwise? Sua irmã está na caverna Man. Eu acho que ela pode ter me visto. Tá, eu tô sabendo que ela te viu. Volta pra cá. Tchau. Tchau. Ah, que legal! Todo mundo aqui. E aí, alguém tem mais algum segredinho pra contar pra irmã mais nova do Henry antes de eu ligar o velho bastão legal? Oh, oh, oh! O que é um bastão legal? Ah, dá uma olhadinha na ponta dele e eu te mostro. Qual é? Não vai apagar a memória da minha irmã. É, não sei um apagador de memória. Onde será que eu posso achar? Opa, tem um bem aqui! E quem vai apagar a minha memória? Eu concordo em discordar. Solta, solta! Isso vai acontecer! Solta! Isso não é brincadeira! Cuidado! Tá tudo bem? Ele apagou a sua memória? Acho que não. Ele apagou a sua? Eu sei quem eu sou, então eu tô bem. Você tá bem? Eu tô bem. Ah! 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 Mas e aí? Quem são vocês? Harry? O que é? Entra aqui na cápsula. Entrando. Vamos ficar ligados, pessoal. Temos um trabalho importante aqui. Eu quero a memória desse cara em 45 minutos, entendeu? É, não. Vamos lá, pessoal. Estamos numa missão aqui. Então, a missão é nossa. Não sua. Como é que é? Não faz parte do time. E você faz? Claro que eu faço. Diz aí, qual é a minha função, Harry? É, você vai levar a Piper pra casa. O quê? E uma nova função. O Jasper vai te levar pra casa. Por quê? Também gostaria de saber. Você não é do time, Piper. Apagou a memória do meu chefe. Eu preciso que saia daqui pra eu poder resolver isso. Entendeu? Vai lá. Não na minha missão favorita. Mantenha o bico fechado. Valeu, depois a gente conversa. Aí, quer ouvir uma história longa de como eu descobri que ele é o Kid Dandy? Não. Simplesmente aconteceu. Eu aperto o qual. Me dá uma coordenada. É pra cima, pra baixo, direita, esquerda. É aquele ali. Esse é o Rosa. Piper? Piper? A anima do Harry. Por que meninos são tão ruins com cores? Não é mesmo, Charlotte? O que tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aí? É, o que tá fazendo aqui. Bom, dispensei o Jasper, voltei pra caverna e entrei de fininho. Essa nave é uma loucura. Você faz essas coisas o tempo todo? Sei lá, o tempo todo não. Só uma vez por semana. Eu não acredito que você entrou aqui de fininho. Mudou o Jasper me levar pra casa. O que você achou que ia acontecer? É, gente... Você não é treinada pra isso, Piper. Isso não é legal. Você é muito treinado. Calma, amiga. E não vou pedir pra toda a sua família. Você não sabe nem achar um botão ropa. Ah, então você queria que eu descobri isso com a rosa. Como é que eu vou descobrir? Esse é o rosa bebê. Vou voltar, vou voltar. Vamos você parar. Pessoal! Por quê? Vocês estão no hipocampo. Parada de emergência! Não, 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 Piper. Não, não, não. Não, não, não. Você chegou ao seu destino. Como é que você sabia que... Eu sei o que é uma parada de emergência. Eu tenho carteira de habilitação. Dá muito tempo. Até eu sei disso. Pensa aí, Shosh. Tem que ter algum jeito de consertar isso aqui. Tertei, mas vocês teriam que sair da cápsula e conectar a mangueira de volta. Tai, como é que eu faço isso? Vista o traje e saia com cuidado da cápsula. Ah, acho que dá em mim. O quê? Pode parar. Você não vai sair da cápsula, Piper. Ponto final. Bom, esse ponto não é final e eu vou sair sim. Não vai não. Olha, Shosh, não tem alguma forma de eu sair dessa cápsula aqui sem o traje? Claro, tem várias formas. Show. Mas todas resultam no seu fim. Harry, deixa sua irmã lá fora consertar a mangueira de combustível. Nada disso, é muito perigoso. Eu sou o assistente aqui e eu vou me arriscar pra isso. Pronto. O quê? Já consertei, vamos lá. Você consertou mesmo, Piper? Porque isso aí seria impressionante. Me tira da cabeça desse cara, Shosh. Opa, demais. Tá, não tem tempo suficiente pra vocês chegarem à orelha do Ray. Vão ter que sair por outra saída. Aquela que sai sujeira. Qual é? Que nojo. É, com certeza eu digo que não, cara. É? É do nariz que eu tô falando. Ah, sim, posso passar pelo nariz sem problema. É só virar quando eu mandar e devem conseguir sair a tempo. Pode deixar. Tá legal. Saia pra lá, Piper. Eu vou colocar. Esquerda! Esquerda! Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda! Tô achando o máximo! Esquerda! Eu tô passando mal. Alerta. Agora para! Bom, falando em deixar... Ah, sim, temos que ir. Você vai pra Distopia também? Não. Vão deixar esses manéis no aeroporto e o Chuyose vai me levar de helicóptero pra Florida State. Furacão Piper vai tocar a terra, pessoal! Paz! E não poderia reforçar mais... Manéis!